Paulão, pode explicar o que é short interest e o que isso significa para as ações de construção civil? Então, basicamente, foi uma notícia postada ali no Instagram do canal. Aliás, para quem quiser ter mais contato e estar sempre ali, é bem legal, o Instagram do canal está cada vez mais interessante porque, de fato, estou sempre recheando lá com coisas que acontecem no dia a dia. A questão ali do short interest é o quê? Porque, basicamente, a gente não tem a abertura de quantas pessoas estão vendidas em uma ação exatamente. A gente tem uma estimativa. Então, você tira essa estimativa do quê? De quantas ações estão alugadas? Porque, basicamente, um dos poucos motivos que tem mais comuns para alugar um ativo é quando você entra vendido a descoberto, ou seja, você vende o ativo sem ter o ativo para entregar e aí você entrega o ativo alugado. Se, basicamente, é esse que eu tenho uso, se, basicamente, esse é o uso que eu tenho para aluguel de ação, eu posso dizer que é uma proxy ali. O nível de ações alugadas é, basicamente, o nível de ações vendidas a descoberto. Então, eu tenho uma ideia do quão pressionado para baixo um ativo está com gente vendendo o ativo sem tê-lo. Aí, para quem quiser saber um pouco mais sobre venda descoberto, o básico da Bolsa Playlist no canal tem lá explicado venda descoberto com bem mais calma. Mas, basicamente, isso. Aluguel de ação funciona com uma próxima aproximação do quanto tem de capital vendido naquele ativo, de quantas ações são vendidas. Eu tenho 10 mil ações alugadas, em geral, aproximadamente 10 mil ações estão vendidas a descoberto. Desse modo, eu tenho uma noção de quanto, quando eu vendo a descoberto, eu estou pressionando o preço do ativo para baixo, para redução do preço. Basicamente, o que aparece hoje naquela notícia que eu postei, é que a gente tem um nível, os mais altos níveis de short interest, que seria a proxy do quão vendido a galera está, são em operações de construção civil. E por que eu postei isso? A Débora, se não me engano, foi a Débora que viu bem rápido, sacou bem rápido por que eu postei isso. Deixa eu ver se foi ela aqui. Mas acho que a Débora percebeu bem rápido por que eu postei isso. Sim, foi a Débora. Basicamente assim, você tem ali operações que foram desacreditadas violentamente pelo aumento dos juros. Eu falei algumas vezes aqui que não acho que era problemático, que continuava tendo ali crescimento agressivo em financiamento, que teríamos mudança na regra do Casa Verde e Amarela, e tudo isso tem acontecido. De modo que a gente começa a ver um patô dos juros, e a gente começa a ver uma mira lá na frente para redução de juros. Aquilo ali, com certeza, vai favorecer a operação de construção civil. Se a operação de construção civil tende a ser favorecida a médio e longo prazo, foi empurrada para baixo agressivamente por uma galera vendida, e o jeito de desfazer a operação vendida é recomprar as ações, recomprar as ações significa uma pressão para cima. Então, essa subida agressiva que a gente viu recentemente em ações de construção civil, especialmente no portfólio Cirela e MRV, a Melnick respondeu, mas menos, a gente deve ver, que diga-se passagem de Cirela e MRV, uma das mais vendidas ali, a gente deve ver mais agressivamente ainda, à medida que, dado que a gente ainda é das mais vendidas, a gente deve ter um futuro aí com mais gente desfazendo esse tipo de posição possível. O que abre um espaço agressivo para o crescimento do preço daqueles ativos, à medida que for se comprovando o que a gente colocou aqui no canal algumas vezes, certo? De que não faz sentido a precificação daquelas operações em níveis tão baixos, dado que as operações rodam super bem e que não era o fim do mundo o aumento de juros. Foi falado que ia ter destrato para caramba, foi falado que ia ter inadimplência até o céu e nada disso aconteceu. Então, aquela galera que está vendida ali, precisando do preço para baixo, vai ter que eventualmente desfazer essa posição. Não acho que será a coisa mais confortável e acho que vai ajudar bastante a galera que está comprada. Basicamente isso, Paulão. Espero ter sido claro.